Vocês precisam personificar o mal para ter um Deus bom e um Deus ruim. E sempre precisam de um opositor, sendo que o Deus principal não tem quem se oponha a ele. Salve meus irmãos! Se inscrevam no canal, deixem o seu like, compartilhem o vídeo, não esqueçam de comentar. As informações e as redes sociais estão sempre no corpo do vídeo à esquerda e na descrição do vídeo. Olha, e não se esquece de mim, hein? Acesse nosso canal, Casa Nossa Senhora do Rosário, clique no sininho, inscreva-se no nosso canal e acompanhe todos os nossos trabalhos espirituais. E bom vídeo a todos! Bom dia! Boa tarde! Boa tarde! Boa noite! Boa noite! Bom dia! Bom dia, chuventania! Há tempos que não venho visitar. Seja muito bem-vindo, Beatania! Agradeço! Eu sinto falta de nossas conversas. Quando não venho, mesmo assim, estou trabalhando. Eu tenho sim, pedido. Nosso trabalho é árduo, é difícil. O convencimento, mexer com as cabeças das pessoas para que se tornem seres humanos melhores. Fato. Fato. Realmente, é um trabalho difícil, mas acredito que estamos conseguindo fazer uma boa semeadura com nossas conversas. E agradeço mais uma vez pela presença do senhor aqui hoje. E o senhor teria algum assunto específico para falar? Fernando, me parece que não sentiu corretamente, não teve uma intuição, mas pelo que eu pude entender da conversa que eu tive com ele antes do senhor chegar. O senhor gostaria de falar do início das religiões? Seria isso? Não de todas as religiões, mas aquela que dá base à crença do Ocidente. Eu diria que a tendência do ser humano é sempre crer em algo. Mesmo o ateu crer. Em que o ateu crer? Pelo menos em si mesmo, naquilo que ele pode fazer. E às vezes até se esforça e estuda para comprovar que, para si mesmo, pelo menos, ou até mesmo para pessoas próximas, que não existe um nada além de suas ações é que fazem a diferença. Mas pelo menos ele crê. Ele crê piamente que não há um Deus. Verdade. Fico triste em considerar que, recentemente, os jovens têm deixado de crer. Deixam de crer em si mesmos. Por isso, essas últimas duas gerações têm sido tão fracas. Uma tecnologia melhor e um desenvolvimento social, psíquico, muito atrasado. A tendência do ser humano é colher verbos, fazer com que esses verbos encarnem e caminhem entre nós. Não é isso mesmo? Falando do seu mestre, que o verbo se fez carne e caminhem entre nós. Pois, na história antiga, da base da religião cristã, inclusive judaica, uma palavra, no passado, um verbo, que se tornou um adjetivo substantivo. E hoje, se torna o verdadeiro demônio. E as pessoas precisam deste demônio. Entende meu pensamento? Estou tentando chegar a uma conclusão, senhor Ventania. Por favor, continue. Para que eu forme uma ideia. Uma ideia para... Porque, como o senhor colocou a sociedade hoje, os jovens de hoje, com tanta tecnologia, parece que temos universidades prontas aqui, através dessa tecnologia que nós usamos para conversar, mas só que elas não são comumente utilizadas, sim, o lado mal dela. Isso é boa parte do que o senhor quer dizer, eu acredito. Porém, muita coisa que as necessidades do coração parece que foram substituídas na necessidade de crer e da satisfação do contato com a espiritualidade, com a necessidade do ter, e referente principalmente à tecnologia e dinheiro. Sim. Vamos ao passado. Ao verbo opor. Na verdade, reflexivo opor-se. Do verbo se torna um substantivo oponente. Qual é a palavra oponente na língua judaica? Oponente? Não sei se eu entendi. Satã. Satã. Muito bem. Portanto, digamos que eu defenda uma palavra, uma ideia, e você defenda outra ideia. No caso, eu sou o seu Satã. E você é meu Satã. São dois oponentes. Mas isso não significa que são inimigos. São oponentes. É o contrário. É o divisor. Em um segundo momento, houve uma passagem em que Nabucodonosor foi humilhado e o chamavam de estrela da manhã de estrela da manhã, que é o mesmo título de Jesus. Lucifer. Lux Ferre. Portador da luz. Era um epíteto. Era um elogio ser chamado de estrela da manhã. que era. Lux Ferre. Aquela que porta a luz. É a primeira luz que vem no horizonte para trazer o sol. Ou para esconder o sol. Sempre antes, sempre depois. Muito bem. Ou seja, a palavra Lucifer, nada tem a ver com o demônio. Mas sim, com um planeta. A estrela que brilha no céu. Isso já é um conhecimento suficiente. Aqueles que dizem, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O conhecimento dói. Esse tipo de coisa não se diz a qualquer um. E Jesus é Lucifer. É um título dele. Estrela da manhã. Vocês precisam personificar o mal para ter um Deus bom e um Deus ruim. E sempre precisam de um opositor, sendo que o Deus principal não tem quem se oponha a ele. Em um determinado momento, nas caminhadas de Jesus, ele foi, sofreu a tentação. Não somente ele. Ele foi tentado por Satanás? Na verdade, pelo opositor? E se esse opositor não for um espírito? E sim as ideias que estavam dentro de sua mente, afastando-se cada vez mais dele, para que ele não se concentrasse em suas meditações. Vários pensamentos. Pensamentos de luxúria, de riqueza. Coisas da terra. Enquanto um mestre busca coisas do céu, os pensamentos que levam à terra se tornam Satanás. O próprio Buda foi tentado e também, da mesma forma, demonizaram, através de um demônio chamado Maya, que era a própria ilusão. A necessidade do ser humano de transformar em divindade amada ou rodeada, aquilo que pode ser explicado simplesmente como um estado de espírito. E em um segundo momento, Jesus caminha, e decisões precisavam ser tomadas, e Pedro sempre muito medroso, e ele diz, vá de retro, Satanás, que hoje traduzem como Satanás, mas Satanás é pedra de tropeço. Ele se referia a Pedro como pedra, o nome dele era Simão. Ou seja, era aquela pedra que estava tropeçando nos caminhos de Jesus. Vá de retro e para trás. Afasta-se. Necessidade de Satanás na vida de vocês. Pois bem. Um segundo momento, anterior, inclusive, a Jesus. Os judeus mais místicos que tiveram contato com o Zoroastrismo, onde havia um deus do mal, a Harimã, e um deus bom, a Ruramazda. O judeu, propriamente dito, o hebreu, acreditava somente em um deus único. Portanto, a partir do momento que novos judeus, retornando para a sua terra, e tendo contato com esses povos ocultistas, vem com um novo conceito, que existe um opositor ao deus único. E a partir daí, começa a idealização de um mal encarnado, ou personificado. Então, eu direi agora, não existe personificação do mal. Não existe. Quem personifica são vocês. Não existem tantos demônios quanto vocês querem que existam. O inferno não é aquilo que vocês pensam que é. Simplesmente isso. Quando vocês buscam o conhecimento, deixem de lado seus medos. Somente assim vão chegar à luz. E a luz é o conhecimento. De fato. Hoje, a necessidade que as pessoas têm de ter um opositor o tempo todo. Seja na igreja cristã católica, seja na ortodoxa, seja nesses últimos redutos evangélicos, que estão crescendo bastante, eles têm a necessidade de um demônio. Eles personificam, eles trazem para suas vidas o medo. E, portanto, ele se personifica a partir da forma pensamento que um grupo de pessoas tem, formando uma egrégora de pavor, de temor. E o tempo todo, invocando um Deus que sabe Deus, onde está, gritando e não sabendo que esse Deus está dentro de si mesmo. Aqueles que não reconhecem isso, têm a necessidade do tempo todo temer um satanás. Quando dizem, bate em retirada da minha vida, na verdade, são eles mesmos que trazem. Esse sentimento, esse medo, porque para Deus não há opositor. Quando eu digo isso, é aquele Deus que está distante e que nem conhecimento de vocês ele tem. Essa história de onipresença, onisciência, ele diz que se faça a vida. E quando você ora e aquilo acontece, é porque você se conectou com o Deus interno no seu. Esse sim é divino. Pode perceber que várias entidades dessa mesa se referem da mesma forma. Um negro verde irá de uma forma simples, filho de peixe, peixinho, e eu trago a consciência do conhecimento, dizendo, vocês são divinos. Vocês são o sal da terra. Portanto, deixem de lado esse complexo de vira-latas e reconheçam a divindade dentro de si. Esse é o meu breve discurso. O que traz muito, o que faz muito sentido. Com base no que o senhor falou até agora, eu vou fazer algumas colocações e peço que o senhor me corrija. Do começo da conversa até agora, o senhor deu a impressão que, tanto o termo esfera da manhã, que é um título de portador da luz, que traz a luz através do conhecimento, uma titulação diferente de personificação, como a maioria de nós acreditamos. É a primeira questão. Sim, é isso, certamente. A segunda questão é o desmembramento de muitas questões históricas, quanto a questão, como o senhor citou, o caso de Jesus e de Buda. Então, a minha pergunta, a minha colocação é também uma pergunta. Essa forma que nos é apresentada não seria muito também da forma de como foi trabalhado e o contato com a espiritualidade, porque muito nos é mostrado que houve um cessar das necessidades humanas. Vamos colocar isso como se fosse, utilizando uma palavra bem simples, como jejum. Houve um jejum das necessidades humanas para um contato espiritual. E esse satã, esse opositor a esse contato espiritual, não seria a carne gritando suas necessidades para a consciência enquanto ela está fazendo essa caminhada espiritualista? Exatamente isso. As suas ânsias são justamente a personificação do mal que vocês precisam tanto. Na questão, mais agora para essa parte da conversa, essa personificação do mal e essa personificação do Deus mal e do Deus bom, como é colocado dessa forma em muitas religiões, ela não é uma necessidade de... Duas questões. A primeira seria a necessidade de que haja um controle sobre as pessoas que cultuam, independente do qual seja o culto, e também a questão de, como eu posso dizer, uma necessidade de... Não é autossatisfação a palavra, mas de sentir que eu estou fazendo certo, então eu vou ser recompensado. Daquele que não está fazendo certo, não vai ser recompensado. Um jogo mental onde você cria uma situação onde você... Onde se leva a crer que você está agindo de uma forma correta, sem o conhecimento devido, e isso traz a satisfação porque você está sendo liberto das garras do mal, vamos colocar assim, mesmo que você não tenha uma verdade totalmente trabalhada em si mesmo, quanto aquilo que cultua. Quanto maior o medo, maior será a sua conexão de volta a essa terra. E os espíritos fracos ficam o tempo todo retornando, 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 pois têm vícios em suas crenças. Os vícios ficam no perispírito. E quando a pessoa desencarna, a realidade que ela teve durante toda a sua vida está marcando ainda a sua história. Como pode uma pessoa deixar de reencarnar nesse plano e tornar-se divina, quanticamente perfeita para habitar outros orbes, se o medo ainda aplaca e faz com que um grupo, um grande rebanho, fique indo e vindo como se fosse a chuva. abarla vento e assota vento. O tempo todo a chuva cai e evapora e sobe e cai e evapora e sobe. Assim são as almas daqueles que têm medo e não se conectam com o divino, a partir do momento que não reconhece o divino dentro de si mesmo. Isso faz todo sentido. Isso faz todo sentido. Suas crenças são suas prisões, muitas vezes. Eu gostaria que o senhor falasse agora sobre essa questão da forma pensamento criada por essas egrégoras, de formas pensamentos criadas através do medo, de como isso tem forma e age negativamente e também é uma ferramenta de trabalho para uma espiritualidade negativa. Vamos partir agora para o conhecimento do cancioneiro popular. Vocês têm os seus mitos de guardiões das matas. Um deles, Matinta Pereira, que vocês dizem também Sassi Pereire, está tão gravado na cabeça do homem sertanejo do caboclo, do povo da terra, que o formato dele é aquele que não pode passar uma ventania e vocês vão pensar que é um Sassi. E muitas vezes aquela ventania foi eu. É do meu domínio, do meu elemento. De todos os elementos, de todos os reinos, o reino da Macaia é o mais pululante de espíritos. pois existe o veneno e o remédio, existe a morte, existe a cura, existem espíritos de toda sorte habitando ali. Quando você entra dentro do que se diz boca da mata e sente um arrepio, que seja, na verdade é porque havia um guardião. Mas na sua cabeça você vai ouvir inclusive estalidos, ventanias, pensamentos dizendo saia daqui, porque na sua cabeça você crê que existe um guardião naquele formato. E ele vai aparecer para você. Ele vai aparecer. E vai respeitar a sua visão. Ele vai aparecer naquela forma. conforme a forma pensamento que você plantou. E é a mesma coisa com outros seres. Ou você crê que os anjos têm asas. No entanto, as pessoas veem anjos com asas, porque o próprio anjo, para aproximar-se do ser humano, ele toma, ele plasma essa forma para que a pessoa reconheça que é uma presença angélica. E muitas vezes são espíritos de altos órbios que estão fazendo isso para que haja uma conexão maior devido ao elemento fé. A mente muitas vezes mente. Verdade. Com essa colocação do Senhor me veio o seguinte pensamento. Assim como o Senhor mencionou que Deus fez a vida e tudo o que acontece nela, a questão da onisciência de Deus como é colocada, eu não poderia acreditar nisso pensando da forma que existem vários graus e graus de espíritos que se conectam com a divindade através do mais baixo até o mais alto formando assim um trabalho divino onde se pode dizer que Deus pela vontade do fluir da vida para que aconteça tudo o que é o de melhor tem esses graus de elevação de maiores cuidam de menores em questão de conhecimento. Espíritos de quinta, sexta, sétima, décima primeira dimensão já são os irmãos que podem ajudar. Eles podem auxiliar. Eles estão alguns graus acima daqueles que estão carnados. e muitas vezes vocês encontrarão um iluminado e pensarão que é Deus. Basta vir um ser mais iluminado mais destacado entre a sociedade e vocês acreditarão que é um Deus. Isso aconteceu várias vezes. Deus não vem na Terra. Ele manda os seus emissários e os espíritos que auxiliam na sua oração são os braços de Deus. Mas mesmo assim a distância é muito grande. Um dia você chegará a esses níveis de dimensões. Hoje são pequenas ovelhas aqui ainda. Mas são seres pensantes portanto divinos. Vocês trazem a centelha divina. o ser humano possui duas energias e eu sempre digo isso. A energia do amor e a energia do conhecimento. Uma está ligada ao que se diz Luxferry ou Lucifer o conhecimento e o outro está ligado à energia do amor a energia micaélica que está muito conectada com mestres de luz que vocês creem. O ser humano é perfeito perfeito em sua dualidade. Ele é amor e guerra ao mesmo tempo. E a experiência que é feita com o ser humano nesta Terra é justamente tentar entender um ser que possui duas energias e como ele vai lidar com isso e evoluir. Esta é a experiência do projeto Terra. vocês são semeadura celestial. Existem mundos onde existe somente um tipo de sentimento frio calculista ou amor próprio. Uns são mais beligerantes. Com o tempo a consciência ela se torna múltipla. todos sabem tudo. Todos sentem tudo. Assim são os seres de outros orbes que vocês chamariam talvez de alienígenas. Na evolução de vocês um dia todos os componentes das mônadas sentirão a mesma coisa. E as mônadas unidas sentirão a mesma coisa. E aí não haverá discordância não haverá diferenças nem tantas religiões pois todos fazem parte de uma coisa só. São perfeitos e divinos. Olha eu não sei como o senhor percebe essa questão mas aos meus olhos pela situação e pela consciência atual pela vivência no lugar onde vivo e da forma que vivo isso ao mesmo tempo para mim é algo grandioso e divino e assustador ao mesmo tempo fazendo um entendimento para a consciência atual sem a percepção da totalidade do que é porque o saber tudo o vivenciar tudo na sociedade onde eu tenho eu não consigo conceber essa forma e também se fosse assim no momento atual eu acho que não estaríamos preparados é preciso realmente um processo de evolução e é por isso que o seu cérebro hoje não consegue utilizar todo o seu potencial então isso é uma das barreiras para a questão do potencial do cérebro embora ele esteja pronto para ser utilizado são barreiras não biológicas mas sim vamos colocar me corrija por favor psicológicas devido ao ao lugar onde vivemos e da forma que vivemos que não tiramos todo o nosso potencial eu diria que vocês estão de sobreaviso para funcionar no momento correto organicamente possuem todos os órgãos mas emocionalmente pessoas que ainda são autodestrutivas não estão preparadas para o conhecimento muito menos para a evolução então vocês têm que evoluir muito e uns ajudarem aos outros aqueles que falham como aqueles que caem da carroça cigana vocês têm que voltar e trazer de novo para essa carroça pois muitos estão caindo e esse processo de evolução seria compreendido por uns como roda de samsara para que haja esse elevar e essa capacidade de chegar ao momento da consciência coletiva onde todos se percebem e quando isso acontecer vai ser decidido que seria aqui um tipo de energia só também quando todos sentirem a mesma coisa haverá uma palavra para resumir isso se chamará fraternidade isso é um anseio quando todos forem irmãos isso é um anseio uma percepção da realidade que é uma realidade que não é percebida ou sentida ou trabalhada de forma abrangente na nossa sociedade atual cada ser humano possui seus átomos suas moléculas possui suas células cada parte daquilo é um universo o átomo é um universo a célula é um universo o seu corpo é um universo ele é um micro universo vocês são micro universos cada vez mais expandindo e expandindo e são a expressão do todo da perfeição da plenitude só que ainda não despertaram para isso não enxergam a perfeição em vocês mesmos a única coisa que conseguem dizer é Deus fez isso Deus fez aquilo Deus fez isso isto é criação de Deus sim Deus fez muitas coisas através da que a própria ciência pode explicar eu diria que a religião traz a fé e a ciência explica do seu tempo uma boa colocação eu realmente também acredito que ciência e espiritualidade não se separam mas se unem em um propósito maior senhor Ventania eu vou perguntar agora a seguinte questão eu acredito eu acredito e eu vou corrigir esse meu acredito eu posso usar a palavra eu sei eu sei que existem muita gama de espíritos trabalhando de forma individual sobre algumas pessoas ou até mesmo abrangente sobre alguns territórios para que auxilie nesse processo de despertar mas como sempre foi como sempre tem acontecido eu sei que hoje tem sido talvez mais notório pelos meios de comunicação e hoje que eu falo é de uns anos para cá a percepção de irmãos de outras órbens passando pelo nosso planeta aqui e isso tem chocado algumas pessoas que levam algumas pessoas a algumas ideias erradas e outras até mesmo a negação a questão quanto a isso senhor Ventania eu gostaria de perguntar com tudo que conversamos até agora a energia a vibração que nós passamos ela é ela está vibrando numa sintonia onde está atraindo um negativo desses irmãos e trazendo um positivo para auxiliar e é assim mesmo está acontecendo no momento senhor Ventania tudo pela lei da atração espíritos bons pessoas boas pessoas más espíritos ruins e atrasados conforme a sua vibração é o que você atrai nós estamos entre vocês eu estou encarnando nesse mundo há 16 mil anos nós estamos entre vocês vocês são semente do céu ninguém é daqui todos tem uma origem simplesmente não podemos aparecer porque hoje vocês se destroem uns aos outros por crenças por territórios por riquezas vocês se escravizam vocês se matam como seria se por acaso um de nós chegassem entre vocês e se apresentasse o que vocês fariam hoje vocês matariam e é por isso que a minha forma de encarnação não é pelo procedimento normal mas sim como entrante vários da minha raça trabalham como entrantes mas estamos entre vocês e estamos também em todas as religiões pois tudo que religa a Deus faz com que nós nos interessemos por vocês porque um dia vocês vão entender quem é esse tal Deus todos vão sentir a mesma coisa cidadão universal sim realmente é muito interessante essa colocação porque a forma de medo que é passada a forma de algo espantoso quando na verdade é algo tão comum só que fora da percepção de muitos tem acontecido e sendo relatada por pessoas de alta patente do militarismo por exemplo pessoas comuns como sempre falaram mas agora está sendo um pouco mais aberto isso parece que está sendo preparado um campo para que haja um pelo menos a tentativa de uma evolução da aceitação quanto a questões que muitas pessoas ainda não aceitam a existência da vida não aceitam pelo padrão criado por vocês mesmos as formas ridículas das estátuas de Exu com chifres e rabos e tortos corpos retorcidos se vocês não são assim o espírito também não é assim mas pode se apresentar dessa forma para que você entenda que ele é a manifestação daquela entidade porque na sua cabeça existem inclusive entidades de duas cabeças perfeito isso depende da forma como vocês pensem enquanto forem pusilânimes enquanto ainda forem assim dessa forma a evolução não chegará vocês ainda acreditam que um Exu não pode falar de Deus um Exu evoluído pode falar de tudo inclusive que você é Deus entenda isso vocês são do tempo que os Exus tem que ficar nas trevas são seres atrasados com cornos e rabos e hoje eu trago a consciência e foi por isso que eu decidi vir nessa linha de Exu muito entre aspas pois eu sei da minha origem perfeito perfeito é realmente como eu digo para o senhor no começo da conversa sinto falta dessas conversas porque elas ativam digamos assim certas não memórias mas certos sentires é que eu posso colocar dessa forma da verdade que eu vivo que me digamos assim me dá a sensação de que realmente é um caminho o estudo é realmente o melhor caminho para que se haja uma evolução tanto consciencial quanto emocional acredito que nós estamos ajudando algumas pessoas eu terminaria o meu pequeno discurso uma simples frase simples frase que vocês podem seguir por favor conhecereis a verdade um dia e ela vos libertará a verdade verdadeira não a verdade que foi implantada em vocês aquele que se assusta quando um Exu diz que Jesus é Lúcifer é porque este que se assusta não tem leitura não tem sensibilidade nem conhecimento mas se está aqui para aprender se tiver esta sensibilidade ele mesmo se reconhecerá como divino entender a título Lúcifer não é feio o título Lúcifer não é demônio o título Lúcifer significa portador da luz existem tantos tantas entidades existe uma entidade que um dia foi confundida pelo seu nome porque o preconceito de vocês davam nomes para vocês todos os Exu são demônios um certo dia uma entidade específica chamada 7 da Lira se manifesta e uma pessoa de pouco conhecimento diz é Lúcifer na verdade disse é Lúcifer acabou de plantar a sementinha e vários outros muitos por fingimento claro vão dar esse título às vezes nem tem entidades incorporadas não estou falando do povo da Lira estou falando dos seres humanos que acreditam estar incorporados por Lúcifer isso é impossível o seu ventania existem consciências que acreditam que podem manipular um anjo então isso que o senhor diz agora infelizmente também é algo plausível anjos são robóticos eles têm consciências mandadas eles são atuadores mas na verdade o que você diz anjos são espíritos evoluídos mas são como se fossem um enxame de abelhas aquelas operárias interessante porque assim como existem essas operárias aqui na nossa realidade existem outras e outras e outras e a operária de uma realidade superior a nossa é Deus como o senhor colocou a noite conforme a evolução de cada um para uma abelha operária quem é o Deus dela vai a mesma coisa para vocês quem é o Deus de vocês às vezes vocês dão seus governantes como se fossem seus próprios deuses isso aconteceu no Egito isso aconteceu em outros impérios e hoje vocês estão endeusando até mesmo seus representantes políticos quando eles nada de divinos tem a necessidade que aparentemente é eu não me lembro o nome correto técnico correto mas isso já vem ao longo da história a necessidade de alguém que engrandecer servir de exemplo é claro que na história como da Grécia por exemplo tem nomes que com feitos dentro da sua mitologia que seriam pessoas a serem engrandecidas a serem seguidas como exemplo mas a partir do momento que estamos no ocidente já temos os exemplos dos mestres da nossa religião é interessante que nós venhamos a engrandecer outros e não a seguir os exemplos daquele que ensinou seguir um exemplo seguir os passos do mestre não significa adorar e endeusar o mestre faça o que o mestre fez faça o que o mestre fez e seja lá quem for seu mestre exemplo não seja abelha operária que seu Deus é somente a rainha abra mais a sua mente no entanto não acredite as pessoas que dizem acreditar num verdadeiro Deus mas na verdade estão se referindo a um Deus deste mundo que seus pensamentos mesmo os alimentaram esses pensamentos são os mesmos que alimentam esse Deus falso aquele que realiza todos os seus sonhos e suas vontades aquilo é lei da atração na verdade mas por trás de um presente muitas vezes existe uma faca que pode esfaquear pelas costas fato realmente isso é um fato senhor Ventania muito obrigado eu consegui abordar tudo o que o senhor queria abordar nessa conversa o senhor deseja falar sobre mais algum assunto que eu não abordei eu creio que o assunto é suficiente e complexo é como se fosse as sementes umas caem umas brotam outras a pedra o sol vai queimar outras os passarinhos vão comer espero o máximo de plantinhas brotando pois aí sim o conhecimento se espalhará como uma grande floresta e vocês uma grande floresta que vocês poderão vislumbrar uma vida melhor onde hoje vocês são somente as raízes mas no futuro estarão habitando os mais altos doceis a chefe ventania se retiram a chefe e a ventania muito obrigado quando você notícia vai vamos lá vamos lá ó des